Olá, segundo ano. Então, meus amores, como vocês estão? Vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula de hoje, segundo ano, é na área de Ciências Humanas e o nosso tema é Marcos Históricos do Local Onde Vivo e essa é a primeira parte da nossa aula, tá? Então, a gente ainda vai falar mais um pouco sobre esse assunto em uma outra aula, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos começar. Então, agora, a PROC é que vocês observem aí essas imagens, tá? E eu quero saber se vocês conhecem, né? O que é que está sendo representado. Então, vamos analisar aí a primeira imagem, né? A gente vê aí algumas pessoas, né? Aí praticando a capoeira, tá? E na segunda imagem, o que é que a gente vê? Quem conhece esse lugar? Quem já viu? Mesmo que nunca tenha ido, mas quem já viu por foto? Quem conhece esse lugar? Aqui é lá em Salvador, que é a terra, né? É a cidade onde a PROC nasceu, tá? Eu já falei aqui pra vocês que eu sou de Salvador, né? Então, aqui a gente tem na imagem aí a representação da Bahia de Todos os Santos, né? Do elevador Lacerda, cartão postal aí de Salvador, como na outra imagem, né? Também temos aí a Bahia de Todos os Santos, tá? Agora, a PROC quer saber. Então, e aí? Vocês já viram essas imagens antes ou é a primeira vez que vocês estão vendo essas imagens? Conta aí a PROC? E aí? Ou já viram antes? Essas imagens, elas são bem famosas, né? Na realidade, como são cartões postais aí da Bahia, são pontos turísticos, né? E a gente também tem a capoeira, que é muito praticada aqui e também é um símbolo, principalmente da Bahia, né? É uma herança africana, né? De uma prática aí que mistura arte marcial, dança, né? Então, são imagens, né? Que a gente costuma ver aí, quem nunca foi até Salvador, quem não conhece Salvador, mas a gente vê muito também passar aí na própria televisão, né? Como são aí, a gente não vê ruas, mas como são aí esses lugares, a gente vê, consegue ver, né? As praias e na praia a gente vê muito aí a presença da própria areia, né? E tem praças aí nessa imagem, tem casas? Nas duas primeiras imagens a gente não vê, porque a gente vê, né? Aqui a gente vê o mar, mas nessa daqui a gente consegue ver alguns prédios, né? Lá atrás. A gente vê uma igreja aqui, tá? E festa? Tá aparecendo festa aí? Tá aparecendo festa? Não temos festa, né? Mas se a gente fosse falar aí de uma festa que é bem popular em Salvador, segundo ano, qual seria? Seria o carnaval, né? E por que que será que é importante a gente fazer um estudo, né? A respeito dos marcos históricos e o que é que tem a ver para essas imagens aí com os marcos históricos? Então, vamos ver? Então, vamos começar falando um pouquinho o que são, né? Os marcos históricos. Então, ó, os marcos históricos são acontecimentos aí de grande importância que mudam ou marcam a sociedade, tá? E geralmente são representados por alguns símbolos. Então, por exemplo, a gente tem aqui na imagem um marco histórico aqui do nosso país, que é o dia da proclamação da república, tá? Que foi aí no dia 15 de novembro de 1889, tá? E por que que é um fato importante, um marco histórico, porque antes da proclamação da república, o nosso país era governado em um regime, né? Monárquico, onde nós tínhamos o imperador, tá? A imperatriz e as princesas, sendo a figura aí do imperador, né? A figura aí, uma figura de grande importância, ele que era aí o governante do Brasil, tá? A partir desta data da proclamação da república, o Brasil passou a ser governado por presidentes, tá? Que é a forma de governo que nós temos até hoje, tá bom? E os fatos históricos, né? Esses marcos históricos, muitas vezes, segundo ano, são representados por símbolos. Então, por exemplo, a gente tem um marco histórico, né? Que é quando os portugueses chegam ao Brasil, tá? Então, esse é um marco histórico importante para a nossa história, porque, afinal de contas, é a partir daí também que a nossa sociedade começa a se formar, né? Porque os portugueses vão começar a povoar a terra, tá? E aí vão chegando também outros imigrantes, depois os portugueses trazem, né? Os africanos, e é a partir daí que a nossa terra vai se formando. E já tínhamos aqui os indígenas, não é verdade? Então, aí, esse é o marco histórico. Mas o que representa para o... Qual é o símbolo, por exemplo, que eu posso olhar, né? E dizer que representa esse período? Então, existem alguns símbolos. Por exemplo, a gente vai ver aqui a imagem do Pelourinho, que representa, né? Tem uma representação ali da chegada dos portugueses, que eles usaram ali o Pelourinho como um sistema de defesa, né? Da cidade de Salvador. Então, o Pelourinho é um símbolo, né? Desse período, desse marco histórico. Mas a gente vai falando com mais calma, tá bom? Então, alguns... A gente vai ver aqui alguns símbolos, né? Que representam marcos históricos. Inclusive, a gente vai ver não só no Brasil, como também fora do Brasil, tá? Por exemplo, eu trouxe essa imagem, porque eu sei que essa imagem, segundo ano, ela é muito famosa. E eu tenho certeza que, pelo menos, a maioria dos alunos do segundo ano conhecem as pirâmides do Egito. Elas são retratadas aí nos livros didáticos, né? Inclusive, para fazer aí... Para a gente fazer o estudo, né? Dos sólidos geométricos, como, por exemplo, a pirâmide. Ele... Os próprios livros mostram, né? Como exemplo, as pirâmides aí do Egito. E as pirâmides do Egito, elas representam o quê, pró? Elas são o símbolo de um marco histórico. Qual o marco histórico, pró? Da época aí da civilização egípcia, né? Do império egípcio, que governava aí uma boa parte, né? Foi um dos impérios aí mais importantes da história. E, inclusive, trouxe aí várias contribuições para a gente, como, por exemplo, foi lá no Egito. Lembra que a Pró falou aqui da história do papel? Então, foi lá no Egito, por exemplo, que as pessoas começaram... Deu o pontapé inicial ali para a invenção do papel, por exemplo. Porque antes a escrita era feita ali, né? Era chamada aí de escrita rudimentar. Então, eram feitas aí em pedras, em ossos, em pedaços de madeira. Então, imaginem como não era pesado para carregar, né? Essas pedras. Então, eles inventaram ali o papiro, que foi ali, a gente chama de precursor, né? Do papel, tá? Então, o papiro foi importantíssimo aí para a invenção do papel, que é bem mais leve para a gente carregar do que carregar pedra, tá? E o Egito, ele era um dos impérios aí mais fortes. Tinha um exército aí, né? Muito forte. Então, eles foram importantíssimos, esse império egípcio. Então, esse é o marco histórico. E qual é o símbolo, Pró, que representa as pirâmides que eram construídas na época que existem? Até hoje. Então, quando a gente olha, né? Para as pirâmides do Egito, a gente logo lembra aí dessa época, né? Desse império egípcio, tá? A gente também tem, ó, o Taj Mahal. O Pró. O que é o Taj Mahal? A Pró até já trouxe aqui, né? Para mostrar para vocês, na aula de simetria, e a gente viu que o Taj Mahal é uma construção simétrica, né? Então, o Taj Mahal, ele foi construído, né? A pedido de um imperador. Ele está localizado lá na Índia, que é um país, né? Lá no Oriente. E ele foi construído em homenagem à esposa de um imperador, né? O imperador pediu a construção do Taj Mahal, tá? Para homenagear a sua esposa. Então, o Taj Mahal, ele é o símbolo que representa um marco histórico. Qual o marco histórico para essa época do Império lá na Índia? Tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui, ó, a Torre Eiffel, tá? O que é que a Torre Eiffel representa a Pró? Representa aí uma... A Torre Eiffel, ela se localiza, segundo ano, lá na França, em Paris, tá? Paris é a capital da França, também é um país fora, né? Então, é um país lá na Europa. Então, ela vai... A Torre Eiffel já vai representar o quê? Um marco lá na França, né? Que é quando eles conseguem levantar um marco histórico, que é ali o avanço da arquitetura, um avanço da engenharia a ponto de conseguir levantar uma torre tão alta. Então, é o símbolo aí desse marco histórico. Olha lá. As ruínas gregas. A Pró falou aqui também, quando a gente teve aquela aula, lembram sobre as escolas? Então, a Pró falou que as primeiras escolas surgiram em um país, também da Europa, chamado Grécia. Só que a civilização grega, na época, também foi uma civilização muito importante, assim como os egípcios, tá? Então, eles trouxeram aí várias contribuições, inclusive aí a questão da criação das escolas, tá? Então, essas ruínas gregas são aí o símbolo desse marco histórico, que é justamente o império aí grego, tá bom? O Cristo Redentor. Quem já viu essa imagem passa aí, inclusive, nas novelas também, né? O Cristo Redentor, ele fica lá no Rio de Janeiro, é aqui no Brasil, tá? E o que é que ele representa, a Pró? É o símbolo de qual marco histórico o Cristo Redentor, segundo ano, tem ligação aí com a assinatura da Lei Áurea, que a Pró já falou aqui pra vocês. Então, há muitos anos, né? Quando os africanos estavam escravizados aqui no Brasil, o Brasil, né? Porque ainda era governado pelo imperador Dom Pedro II, que precisou fazer uma viagem e a sua filha, a princesa Isabel, que era a filha mais velha do imperador, ficou tomando, contando o Brasil, ficou governando o Brasil. E ela assinou a chamada Lei Áurea, tá? Que libertou todos os africanos desse processo, né? De escravização. Então, a partir daquela data em diante, os africanos não poderiam mais ser escravizados. Então, as pessoas queriam homenagear a princesa Isabel, tá? Ela foi apelidada na época de Redentora, porque ela assinou essa lei, tá? E aí, Pró? Mas o que é que o Cristo Redentor tem a ver com isso? Então, as pessoas, né? Que queriam fazer essa homenagem, pensaram em fazer uma estátua pra homenagear, né? A princesa Isabel e colocar o nome de Redentora. Então, seria representando ela mesma, só que ela não aceitou. Ela preferiu que fizesse uma homenagem, né? Para Deus. Então, foi daí que surgiu o Cristo Redentor. Mas, essa estátua, né? Esse monumento do Cristo Redentor tem ligação aí com a Lei Áurea, tá? Que é um grande marco aí da história do Brasil, tá? E o Cristo Redentor é o símbolo que representa esse marco histórico. as ruínas da igreja de São José das Missões que fica lá no Rio Grande do Sul, que foi uma igreja também que foi construída aí pra fazer, né? A evangelização ou catequização dos indígenas, tá? Então, é também um marco histórico porque é aí que a educação segundo ano também acontece e começa a acontecer aqui no Brasil. A PRO contou essa história. As escolas surgiram lá na Grécia e chegaram ao Brasil justamente, né? Quando os jesuítas estavam ali tentando ensinar os índios, né? Os indígenas nesse processo aí de catequização, né? Ensinar ali a Bíblia. Mas eles não sabiam ler e escrever porque eles nunca tinham tido contato com outras pessoas que ensinassem. Então, antes de ensinar a lei e escrever, antes de ensinar a Bíblia, teriam que ensinar a lei e escrever. Então, esse é o marco histórico. E as ruínas dessa igreja é uma das ruínas que representam aí, né? Um dos símbolos que representam esse marco histórico, tá? Brasília. Então, a cidade, né? De Brasília, que é a capital do Brasil e também a capital do Distrito Federal, tá? Também é o símbolo aí de um marco histórico. qual é o marco pro? É quando o presidente, ele muda a capital do Brasil, né? Do Rio de Janeiro e ele constrói, ele manda construir ali toda uma cidade pra ser a sede do governo. Mas, também, né? Tem pessoas que moram em Brasília. Brasília é realmente uma cidade, não tem só a sede do governo, tem também, né, pessoas que não fazem parte do governo que moram lá, tá? E o símbolo é justamente aí, ó, os monumentos que nós podemos ver, né, foram todos aí desenhados por um grande arquiteto, que é Oscar Niemeyer, né, que ele é famosíssimo principalmente aí, né, por esse projeto dos monumentos, dos prédios aí de Brasília, tá? Então, o marco histórico é essa mudança aí do governo e os símbolos são esses monumentos, tá bom? O Pelourinho, que a Pró também falou, né, que era usado ali como a fortaleza da cidade pra proteger a cidade, os portugueses se protegiam aí, né, usando como escudo o Pelourinho, tá? E aí representa realmente aí quando os portugueses começaram, de fato, a vir para povoar e para explorar as terras brasileiras. O relógio de São Pedro, né, que também tem ligação aí com a proclamação da república, né, é uma homenagem à proclamação da república, tá? O monumento do vaqueiro, que representa aí a figura, né, do vaqueiro, esse daqui segundo ano já é aqui em feira, tá? Em feira de Santana, que representa o que para a figura do vaqueiro, tá? Que nós já vimos lá na nossa aula de pecuária, lembram dessa aula? Nós já vimos que ela, a figura do vaqueiro, ela é importantíssima aí para a formação da nossa cidade, até porque, né, além de ser uma figura histórica, a gente tem aí uma pecuária bem presente aqui na cidade, tá? Olha lá, e nós temos mais alguns símbolos aqui, né, segundo ano, na nossa própria cidade feira de Santana, ó, como a igreja de Nossa Senhora dos Remédios, olha lá, a igreja matriz, né? Olha lá, o Hospital Dom Pedro, nós temos vários símbolos aqui na nossa cidade, né, a Filarmônica 25 de Março, tá? E aí, eu pergunto para vocês, vocês sabem o que é um patrimônio histórico-cultural? Então, esses, o patrimônio histórico-cultural são heranças históricas e culturais que têm grande importância para um determinado lugar. São representações dos marcos históricos e pode ser, ó, uma igreja, uma festa, uma praça, uma música e etc, tá? Então, quando a gente fala, né, lembra que a Pró falou que os marcos históricos são representados aí por símbolos? Então, os símbolos dos marcos históricos são justamente aí os patrimônios, tá? E aí, a Pró até trouxe aqui mais alguns exemplos, o Farol da Barra, lá em Salvador, é um patrimônio histórico-cultural, tá? Porque a Pró é o símbolo de um marco histórico, tá? Então, esses símbolos nós chamamos de patrimônio, tá bom? Olha lá, a micareta ou o carnaval, né? Então, nós temos também aqui, ó, construções. Esse, por exemplo, é aqui em Feira de Santana, tá? São prédios ferências, inclusive, na imagem anterior, o que a Pró mostra aqui pra vocês também são patrimônios aqui de Feira de Santana, tá? As igrejas, o hospital, né? A casa, a casa de, Santa Casa de Misericórdia Dom Pedro de Alcântara, tá? A Fila Harmônica 25 de Março são todos aí patrimônios histórico-culturais, tá? O mercado de arte, a gente tem aqui também o próprio mercado de arte, certo? Bom, e quando nós falamos em patrimônio, né, histórico, nós podemos dividir em patrimônio material ou patrimônio imaterial, tá? E o que, qual é a diferença pra, olha lá, os patrimônios materiais, eles vão ser construções e obras de arte. Então, geralmente, a gente fala aí de construção e obra de arte vão ser prédios, né, monumentos. Já os patrimônios imateriais são festas, festivais, danças, músicas, estilos musicais, culinária, tá? A gente vai até falar mais um pouquinho sobre isso também na parte 2 da nossa aula, certo? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma igreja, é patrimônio material ou imaterial? É uma construção, se é uma construção, é um patrimônio material. Olha lá, a gente tem aqui a nossa feijoada maravilhosa, né? Então, a feijoada é um patrimônio material ou imaterial? É um patrimônio imaterial, tá? Porque é aqui, ó, culinária. Já a cachoeira já é, né? Aí, o patrimônio natural, né? Festa, ó, o carnaval, patrimônio imaterial. Outra festa bem típica aqui da nossa, inclusive da nossa região, né? Aqui de Feira de Santana, dos distritos, que são as festas juninas, tá? E aí, a gente não fala só de São João, não, porque festa junina a gente tem aí, né? O Santo Antônio, São João, São Pedro, que a gente tem um São Pedro bem forte também lá em Humildes, né? Então, é um patrimônio imaterial, porque é uma festa, tá? E a Pró trouxe até aqui um exemplo, ó, é uma matéria aí do G1, falando de uma, de um patrimônio imaterial aqui de Feira de Santana, que é a Micareta, tá? Imaterial, porque é uma festa. Essa matéria é de 2019, tá? Porque foi o último ano, né, que nós tivemos Micareta, tá? Já que 2020, 2021, não foi possível realizar festa, né, por conta da pandemia de COVID-19. Então, ele fala aqui, né, Folia Mirim abre terceiro dia da Micareta de Feira de Santana. Festa começou na quinta-feira 25 e segue até domingo 28. Público confere ainda neste sábado, Dene, Aline Rosa, Pesirico, Netinho e Daniela Mercury. Então, aqui tá falando, né, da Folia Mirim, ou seja, das crianças que também vão, né, participar da festa. Então, observem, né, que até mesmo quando a gente fala dos patrimônios, né, materiais e imateriais, a participação é de todos, ou seja, é uma herança que fica para todos, inclusive para as crianças, tá? Então, a Pró trouxe aqui mais alguns patrimônios também de feira, né, que é o Coreto, ali da Praça Bernardino, Bahia, né, o Cuca, a Igreja Senhor dos Passos. Então, a gente tem, segundo ano, o Museu de Arte Contemporânea, são alguns patrimônios aqui, né, de Feira de Santana, a Micareta, tá? Olha lá aqui também mais alguns exemplos de patrimônio lá de Salvador, né, o Forte de São Marcelo, o Mercado Modelo, o Elevador Lacerda, então, o Pelourinho, é? A construção lá em Pirajá, então, são alguns exemplos de patrimônio lá de Salvador, tá? Ah, e o Carnaval, né, que a gente não pode deixar de falar dessa festa que é importantíssima para Salvador. Patrimônios aí de Porto Seguro, né, o Monte Pascoal, Monte Pascoal, que foi o primeiro monte que foi avistado aí por Pedro Álvares Cabral, quando ele chega aqui ao Brasil, eles desembarcaram, né, os portugueses desembarcaram lá em Porto Seguro, então, foi o primeiro monte que eles avistaram, e chama Pascoal porque eles chegaram aqui no Brasil justamente na época da Páscoa, tá bom? Nós temos outros, também temos monumentos, igrejas, né, e lençóis também, nós temos, ó, patrimônios de lençóis, nós temos construções, né, nós temos uma vila que é o centro histórico, tá? Olha lá. Então, nós temos, na verdade, né, vários, é, vários patrimônios, tá? Então, a gente agora vai ver um vídeo que fala, segundo ano, que a roda de capoeira foi reconhecida, ó, como patrimônio cultural e material da humanidade. Então, a capoeira, por isso que a Pró colocou, lembra que a Pró colocou a capoeira lá no início da aula? Porque a capoeira, ela também é um patrimônio. Vocês sabiam disso? Então, vamos ver? Música, luta, gingado. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo, a roda de capoeira, recebeu hoje da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. A cantoria, as palmas. A prática foi originada no século XVII, na época da escravidão, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados, hoje, um dos maiores símbolos da identidade brasileira. Está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países em todos os continentes. A gente está conseguindo colocar a capoeira hoje nas grandes academias, as pessoas têm outra imagem da capoeira, que é a capoeira mesmo, arte, a capoeira que movimenta o corpo todo, que foi até comparado com a natação, um esporte tão completo quanto a natação. Então, isso eu fico muito feliz, de hoje a gente está conseguindo esse espaço. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é, ao mesmo tempo, luta, dança, esporte e arte. Nessa quarta-feira, ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos enquanto sociedade, coletivo social, em prol da organização da capoeira enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos dez anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço importante, uma ferramenta para que a gente consiga políticas públicas para a capoeira. Para presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem, dessa manifestação cultural ao longo dos tempos. Com esse título, a prática cultural afro-brasileira que reúne expressões de luta, dança, esporte e arte, se junta agora ao samba de roda do Recôncavo Baiano, ao Frevo e também ao Sírio de Nazaré, que são reconhecidos como patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. Então, segundo ano virou, então a gente tem aí também a capoeira, né? Como, deixa para eu passar aqui, como um patrimônio histórico, tá? Imaterial. Então, e qual é a importância para o patrimônio cultural? Olha lá, então o principal objetivo, né? É manter viva, preservar a identidade e a história de um povo. Então, por exemplo, ali a capoeira, ó, ela procura, né? Manter viva a identidade, né? Do povo africano que foi trazido para aqui e agora também faz parte da nossa cultura. Tá bom? E aí, segundo ano, gostaram da nossa aula de hoje, então, já sabem, recomendações que eu costumo deixar aqui no final. Se ficou alguma dúvida dessa aula, corre lá no nosso canal no YouTube, tá? Na playlist do segundo ano, assiste essa aula de novo ou tira as dúvidas aí com o seu professor, tá bom? Beijo, segundo ano, tchau, tchau. Tchau, tchau.